Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo constatou que 44% dos estudantes que abandonam o curso superior foram influenciados pelos pais. Segundo a psicopedagoga Maria Cristina, isso acontece porque muitas vezes os filhos querem tirar alguma vantagem da experiência dos pais. Mas é preciso não confundir admiração com vocação. A admiração é diferente de vocação e muitos alunos podem realmente vir numa família que tem aí esse caminho de mesma carreira, mas que nem sempre vai ser aquilo que é apropriado para ele. Mas eu digo assim, a escolha sempre tem que ser do jovem. Ele tem que olhar para ele mesmo e nem sempre isso vai ser uma verdade para ele. Assustados, confusos e indecisos. É assim que muitos jovens se sentem na hora de escolher a profissão. Aos 17 anos, Natália ainda não está certa do que quer. É bem complexa, bem diferente as duas áreas, né? Mas direito eu tenho um pouco de influência da minha mãe, que é advogada e eu gosto do que ela faz. Eu acho interessante, mas também acho meio complexo também, porque defender gente criminosa é difícil, mas essa é a sua profissão. E eu gosto de medicina porque eu acho muito interessante salvar vidas quando você pode, né? E eu adoro a área de humanas, a área de biológicas e saúde. A gente não vai dizer que eu quero uma profissão que eu vou ser o último da fila. Ninguém quer isso. Então, as pessoas querem fazer alguma coisa onde tem sempre uma fantasia heroica, de realização, de reconhecimento. Na dúvida entre gastronomia e ciências da computação, André garante que a remuneração vai pesar bastante para ele. Mas tem consciência que o importante é gostar do que faz. Eu acho assim, que se eu tenho que escolher alguma coisa, que meus pais já dizem isso. Escolha alguma coisa que você goste, porque é para o resto da sua vida, entende? Então não adianta nada fazer uma coisa forçada, que eu vá me sentir assim, eu vou contar as horas para sair do lugar. Entende? É nisso que eu penso. A todo momento você pode recomeçar. É uma ideia errônea a gente achar que a gente escolheu para toda a vida. Que seja eterno enquanto dure. Os pais ficam muitas vezes dizendo para os filhos o que é melhor para eles. Ninguém, quer dizer assim, a pessoa só vai conseguir escolher bem se ela se conhecer bem. Então os pais se equivocam quando eles acham que eles têm que orientar. Não tem que orientar. O pai de Jorge é analista de sistemas. Desde que o filho era pequeno, ele o levava para o trabalho. Hoje o Jorge está bem inclinado a optar por ciência da computação, principalmente pela influência que tem em casa. Eles falam aqui, tipo, fazer o que eu gosto, né? Porque se eu fizer o que eu não gosto, não vai dar certo. Apesar da dificuldade, existem pessoas como Maria Eduarda e Larissa, que estão certas do que querem. Cinema. Publicidade e propaganda. Escolher uma profissão representa esboçar um projeto de vida, questionar valores, as habilidades, o que gosta de fazer e a qualidade de vida que se pretende ter. Esse momento de reflexão pode render bem quando se tem uma boa orientação. E isso muitos colégios já oferecem. O que a gente procura fazer? Orientar esse aluno para que ele se conheça, né? Que ele faça essa autoavaliação, para que ele se veja nesse lugar, né? E com outras dinâmicas dentro da escola, né? De testes, de workshop, para poder conversar com as pessoas. Nesse processo de escolha, muitos jovens já sabem qual carreira a seguir, mas não estão totalmente preparados. Tem a questão toda do amadurecimento e com relação às responsabilidades que eu vou assumir dentro da minha carreira, né? Então, o que é, às vezes, o jovem esperar um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais, ter certeza do que ele quer, do que ver isso no meio do caminho. O vestibular é só um meio que o jovem tem para começar a conquistar os sonhos pessoais. É o momento de escolher o que fazer com os talentos que Deus lhe deu. Por isso, aproveite esse privilégio e dedique toda a criatividade e amor da melhor forma possível na profissão que optar. Pois só assim vai ter uma autoconfiança maior, sobressair no que fizer e chegar ao sucesso.